Três homens foram presos nessa madrugada na Ilha do Governador com um verdadeiro arsenal de granadas. Eles foram flagrados com o material dentro de um carro com placa clonada. O repórter Rafael Paiva tem os detalhes. Um fuzil AK-47 com cinco carregadores, três pistolas 9mm, 18 granadas e farta munição. Todo esse armamento pesado, segundo os investigadores, os traficantes da comunidade da Coreia estariam usando para chamar a atenção e ostentar poder em uma festa que aconteceu no Morro do Dendê durante o fim de semana. Depois de passarem toda a madrugada em um baile funk na comunidade do Dendê, os três criminosos tentavam deixar aqui a Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, neste carro vermelho, quando foram abordados pelos policiais. Eles não reagiram, mas se tivesse havido um confronto pelo poder de fogo encontrado nas mãos dos bandidos, poderia ter acontecido uma grande tragédia. Os elementos saíram de dentro do veículo com a mão para o alto, se entregaram, sem reagir. A abordagem foi feita com técnica, devido a ter muito trânsito no local, muito carro no momento. E quando foi revistado o veículo, o material foi encontrado. Informações de que outros dois carros com bandidos e armas também estariam retornando para a comunidade da Coreia, deixaram os policiais do batalhão da Ilha em alerta e as buscas continuaram na estrada do Galeão para localizar mais criminosos. Todo o material apreendido e os três bandidos foram levados para a delegacia da Ilha do Governador, que investiga o caso.